Tramita na Câmara Municipal de São Paulo o projeto que tem por objetivo instituir uma política municipal de prevenção e enfrentamento a atentados violentos praticados nas dependências das escolas públicas da capital. Para prevenir e enfrentar os atentados violentos nas escolas é preciso da atuação do poder público. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo tem um projeto de lei em tramitação que trata sobre esse assunto e a autora é a vereadora Cris Monteiro. Bom, o meu projeto, ele é um projeto que estabelece, elenca o conjunto de medidas justamente para a prevenção e o enfrentamento desses atentados violentos, né? A gente ficou, obviamente, toda a sociedade é terrorizada com os últimos atentados e, obviamente, a gente precisa ter uma atuação muito de prevenção. Eu vou aqui elencar alguns dos itens do meu projeto, por exemplo, orientação para os docentes e os demais profissionais dos ambientes escolares, a supervisão por imagem, que é uma coisa que a gente também pode ser feita, a gente tem agora câmeras muito tecnologicamente avançadas, participação de psicólogos e assistentes sociais, justamente com o conselho de classe, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse ponto, para mim, ele é de muita relevância, porque a gente percebe que os autores dos atentados, em geral, eles estão, sim, sofrendo aspectos, sofrendo questões que estão muito envolvidas com as questões socioemocionais da vida daquele indivíduo, né? E, obviamente, tem uma questão aqui muito importante, que é o compartilhamento do prontuário eletrônico com o histórico acadêmico dos alunos, de uma escola para a outra. Então, a gente acredita, eu acredito, na realidade, que todas essas medidas podem, sim, prevenir o enfrentamento, né? Ajudar no enfrentamento na violência contra as escolas municipais da cidade de São Paulo. Muito obrigada pelas informações. Acesse saopaulo.sp.leg.br para ter mais informações sobre este projeto de lei e outros que estão em tramitação.